Música Ao folhear o diário de minha vida Relendo uma página de ilusão Encontrei o pequenino trecho escrito Somente frases de recordação Pois em tudo que acontece com a gente Sempre volta a nossa imaginação Porém existe um alguém que não esqueço Porque outrora nós amamos com paixão Neste momento eu queria estar sonhando Porque esperanças não restam para nós Mas na verdade me encontro aqui cantando E ela talvez chorando ao ouvir a minha voz Com braços de outra encontrei felicidade Doces carinhos, amor, ternura e paz Eu lhe desejo que seja feliz também Embora eu saiba que esquecê-la jamais Neste momento eu queria estar sonhando Porque esperanças não restam para nós Mas na verdade me encontro aqui cantando E ela talvez chorando ao ouvir a minha voz E ela talvez chorando ao ouvir a minha voz Nos braços de outra encontrei felicidade Doces carinhos, amor, ternura e paz Eu lhe desejo que seja feliz também Embora eu saiba que esquecê-la jamais E ela talvez Legenda Adriana Zanotto